Fala galera, aqui é o Marcelo Jesuíno do canal Express Guitar. Vocês sabem qual é a diferença do compasso simples para o compasso composto? Já ouviram falar nisso? Então fiquem ligados na revisão desse assunto que vai falar aí pra vocês. Antes de falar sobre o compasso composto, eu queria revisar sobre uma figura musical, uma figura da escrita musical, que é o ponto de aumento. O ponto de aumento, ele aparece ao lado direito das figuras musicais e aumentam a duração da nota em metade do valor dela. Então se a nota durava um tempo, ela vai durar um tempo e meio. Se ela é uma mínima, ela vai durar três semínimas. Se ela é uma semínima, ela vai durar três colcheias. Se ela é uma colcheia, ela vai durar três semicolcheias e assim por diante. Você coloca o ponto de aumento ao lado direito da nota e ela vai ter uma duração uma vez e meia do valor original dela. Compasso composto. Então agora que está entendido o que é o ponto de aumento, o compasso composto é o compasso que tem como unidade de tempo, aquele número de baixo, uma figura ternária, ou seja, com o ponto de aumento. Que você pode dividir ela em três tempos iguais, três figuras iguais. Então se a unidade de tempo for uma mínima, você vai poder dividir ela em três semínimas, como já falamos. Essa será a unidade de tempo do compasso composto. No compasso composto, a figura de cima tem que ser sempre um múltiplo de três, porque a unidade de tempo é ternária. Como exemplo de compasso composto, temos 6 por 4, que é um compasso binário cuja figura de tempo é uma semínima pontuada. A semínima pontuada se subdivide em três colcheias, ou seja, cabem seis colcheias num compasso composto de 6 por 4. Por isso que ele é um compasso binário, cuja unidade de tempo é a semínima. Outro exemplo de compasso composto, o 9 por 8, que é um compasso ternário, cuja unidade de tempo é a colcheia pontuada. Vão caber três colcheias pontuadas nesse compasso. Por que tem um 9 em cima? Porque essa colcheia vai se dividir em três semicolcheias, então vão caber nove semicolcheias num compasso composto de 9 por 8. Então para facilitar, os compostos compostos que tem um número de cima 6, são os binários 9 ternários, 12 quaternários, 15 quinários e assim por diante. Porque será levada em conta a quantidade de figuras subdivididas da unidade de tempo que caberão no compasso. Então no compasso binário composto cabem seis figuras subdivididas. No compasso composto ternário cabem nove, no compasso composto quaternário cabem 12, no compasso composto quinário cabem 15 e assim por diante. Então é isso aí galera, essa foi a revisão dos compasso simples e compostos. Falamos também do ponto de aumento das figuras pontuadas para esclarecer melhor o assunto. É isso aí, até o próximo vídeo.